Eu vou te mostrar o Glider.js, carrossel incrivelmente rápido, levíssimo e completamente responsivo. Fala, moçada! Aqui é o Tarsio, e se você é novo no canal e quer conhecer recursos para usar em seus sites para torná-los melhores, considere assinar o canal e ativar o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos inéditos a partir de agora. E hoje a gente vai ver o Glider.js, carrossel muito bom, não está sendo tão usado por enquanto, mas tem um potencial incrível, eu mesmo já usei em produção e os resultados foram muito bons, e ele é leve, totalmente responsivo, já é preparado para acessibilidade, é feito com JavaScript puro, enfim, é um carrossel muito bom e que realmente vale a pena dar uma olhadinha. Então, bora ver esse Glider.js! Essa é a página do Glider.js, e aqui estão as principais características e o conteúdo em si. E aqui já vou confessar que dei uma roubadinha na descrição do Glider, porque ele não se autodenomina um carrossel propriamente dito. Ele tem muitas features excelentes para serem usadas, mas não é propriamente dito um carrossel. Ele ainda não tem loop infinito, por exemplo, chegou no último item, o próximo é o primeiro. Ele tem sim a opção de rebobinar, ele volta, mas não tem a opção contínua de loop infinito. De qualquer forma, ele é excelente. Ele próprio admite que foi inspirado no Sleek.js, que hoje é um dos carrossel número 1 que tem no mercado. Entretanto, se olharmos a diferença de peso, tomaremos um grande susto ao constatar que o Glider.js é 74% menor que o próprio Sleek. Obviamente, ele não tem todas as funções, então em cada projeto você faça uma avaliação, você veja qual é o trade-off para você usar um ou outro. E espero que você olhe com carinho o próprio Glider.js, com algumas possibilidades que mostraremos agora. No próprio site, você pode vir depois e consultar demos, instruções de uso, só para você ver aqui, dar uma olhadinha. Esse é um carrossel, então tem aí possibilidade de setinhas de navegação, a marcação da sessão atual e até uma rolagem com o scroll nativo do browser. Isso é uma de suas principais características. Um outro exemplo é que ele pode trabalhar com números de itens personalizados e até um estilo bem interessante, hein? Olha só. Também com o suporte de scroll nativo do browser. Vamos, obviamente, ver alguns exemplos aqui codificando, mas aqui está um exemplo responsivo e, enfim, vamos olhar aqui as suas instruções de uso. Colocando um VS Code aqui lado a lado, estamos com um BFB zeradinho. Está parecendo um card aí agora, caso você não saiba o que é um BFB, mas, basicamente, é o ambiente aqui do DPW em que rodamos nossos exemplos, nossos exercícios de codificação. Depois de um npm install, usa-se npm start e aí o servidor é levantado com hot reload. Vamos começar trocando o próprio title e, dentre as possibilidades de uso do próprio glider, é possível instalá-lo via npm ou yarn, mas, para facilitar aqui os nossos exemplos, vamos puxar o CSS e o JavaScript diretamente da CDN. Então, antes do nosso estilo, colocaremos o link da CDN do CSS. Não que isso vá acontecer, mas, quando for o caso de adicionar links de CSS de CDNs, coloque sempre antes do seu estilo principal, porque você pode querer sobrescrever alguma coisa. Daí, se o link estiver depois do seu arquivo, você vai ter que usar um monte de important ou fazer um arquivo só para fazer essas sobrescritas e aí não fica tão legal. Então, a recomendação é que, ao usar estilos de terceiros, coloque antes da importação do seu próprio estilo. Também vamos colocar o JavaScript. Com atenção, a mesma dica em relação aos estilos. A partir de agora, vamos fazer aqui alguns exemplos. Então, só para identificar melhor aqui, vamos colocar um título e podemos colocar Glider.js. Exemplos. Não precisa mais do que isso. O primeiro, vamos fazer um carrossel simples, tá legal? Só para começarmos a ver aí do que o Glider é capaz e como é o seu uso. Como é possível ver no próprio site, ele tem aqui a instrução. Então, o primeiro passo é colocar uma div container com os itens que se quer dentro. Aqui, vamos usar, por exemplo, um article e ele terá a classe C carrossel. Para já garantir a nossa estrutura, vamos abrir aqui na nossa estrutura SMEX, na parte de componentes, criaremos esse arquivo. Se estiverem dúvidas sobre isso, confira lá o link do BFB que você vai entender muito melhor. E depois de colocarmos a chamada dele, a importação, no próprio style principal, já podemos salvar e aí podemos recolher isso daqui e vai ficar tudo legal. Só salvando o HTML, temos aí Glider.js exemplos, nosso H1 e aí vamos fazer o simples. Já podemos começar aqui no HTML a colocar classes e o CSS a estilizá-las. Seguindo aqui a linha de nomenclatura BEM, que inclusive temos um vídeo recente explicando tudo sobre BEM. Está aparecendo aí o card agora. Dá uma olhadinha porque vai te ajudar muito em todos os seus projetos. Então, colocamos aqui uma espécie de container, por exemplo, C carrossel. E aqui constarão os próprios slides. Colocando fora disso, os controles desse carrossel que são indicados ali no próprio Glider. Então, dois botões para o próximo e anterior. E aqui, aquelas bolinhas que são as paginações. Dentro desse container de slides, vamos criar aqui alguns itens. E aí, salvando, já dá para ver que está tudo aqui. E aí, vamos ao estilo, que como se trata de exemplos, será alguma coisa mais ou menos aleatória. Vamos então colocar o marginBottom, como vamos dar vários exemplos aqui, só para dar um espacinho a mais entre um e outro. E definir, de repente, o maxWidth, só para não ficar uma coisa muito exagerada. Daquele container de slides, vamos só colocar um border. E aqui, uma corzinha que usaremos bastante. Então, vamos criar uma variável de CSS. Esse roxinho, que é do próprio Glider, para combinar com os exemplos e com o estilo que ele próprio traz daquele CSS que estamos importando. Então, aqui nesse border, já definimos e salvamos. E deve aparecer a nossa bordinha roxa ali, já no preview à direita. E aí, cada slide daquele. Colocamos um posicionamento flex, só com uma estilização a mais no próprio texto, para ficar interessante. Com uma borda à esquerda, exceto para o primeiro filho, para não dar um efeito duplo ali. Salvando. Vemos que já temos esses itens, mas ainda o slider não está ativo. Então, aproveitando que o próprio bfb já tem o seu arquivo JavaScript, vamos abri-lo. E aí sim, podemos começar aqui com o JavaScript propriamente dito. Vamos separar aqui os exemplos por esses comentários, que quando você olhar aí no repositório que vai estar disponível, aí na descrição do vídeo, vai ficar mais simples de você identificar qual exemplo é qual. A primeira coisa, temos que pegar esse elemento, que será o carrossel em si, para começarmos com o código do próprio Glider. Então, no HTML, seria esse article, que é o ccarrossel. Aqui uma dica muito boa a respeito de namespace CSS, é para usarmos uma classe específica para lidarmos com a parte de JavaScript. Então, por exemplo, esse container é o que nos interessa. Usando namespace CSS, colocamos um JS traço e o nome da preferência, por exemplo, carrossel. Como teremos vários exemplos aqui, para não dar conflito, vamos colocar aqui carrossel simple. Então, a vantagem de colocar uma classe extra, prefixada com o JS, é que se mesmo que essa classe referente a estilo seja alterada, essa daqui não será, e uma alteração em uma classe de estilos não vai afetar o seu JavaScript. Copiemos então, e no próprio JavaScript, vamos pegar esse elemento, colocando aqui um nome qualquer, e aí o famoso document.cherySelector. O nome já temos aqui, e esse elemento agora será o simple carrossel. Isso daqui, esse dinheirinho, esse cifrãozinho, é uma convenção da época do jQuery, mas que até hoje se mostra bastante útil, que ele ajuda a não confundir variáveis ou constantes, no caso, que são elementos sendo pegados do HTML, de valores ou objetos puros, que trabalhamos na própria programação, na própria lógica da coisa. Então, a sintaxe simples do glider é o seguinte, new glider. Lembre-se que estamos puxando o JavaScript lá no nosso HTML. O primeiro parâmetro é qual é o seu elemento, no nosso caso, simple carrossel. O segundo parâmetro são as opções que queremos passar. Essas opções, claro, possíveis de serem todas conhecidas aqui no próprio site. Settings, Events e Methods. E aqui, nesse carrossel simples, vamos entrar com as opções mais simples que o próprio Glider.js oferece. Primeira coisa, slides show. Quantos slides serão mostrados? Aqui passamos um valor inteiro e vamos definir dois. Slides to scroll. Ao fazer o scroll, quantos slides vão rolar? Vamos colocar dois também. O suporte do Glider é muito bom já para mobile, não deixando na mão a parte de touch, já que ele usa recursos nativos no próprio browser, mas coloquemos aqui um draggable tool para também no desktop ser possível usar drag and drop. Fica aí ao seu critério se você quer isso ou não. Se salvarmos aqui, veja que ele já entrou em ação. Temos mostrando dois slides e o draggable tool conseguimos rodar tranquilamente de 1 a 6. Os botões ainda não estão funcionando porque temos que indicar quais são esses controles. Então, aqui no HTML, nesses botões que colocamos, vamos atribuir classes dentro dessa lógica de usar namespace CSS para dar um prefixo JS. Aqui você coloca o nome que quiser e aí no nosso exemplo vamos colocar a opção arrows e aí passamos um objeto com o pref e com o next. Indicamos qual setinha é qual. Até agora tudo ok, né? Se você já usou algum outro carrossel, isso daqui é mais ou menos um padrãozinho. Então, salvando aqui, agora contamos com as setinhas para avançar e retroceder o nosso carrossel. O draggable, claro, continua funcionando. Uma coisa interessante e também bastante usada é colocar aquela navegação de bolinhas ali para identificar em qual ponto de todos os itens a pessoa está no momento. Para isso, também é possível usar a opção dots. E aqui, tal como arrows, passamos qual é o elemento. Então, no nosso HTML, vamos colocar uma classe correspondente. Obviamente, no JavaScript, identificaremos através de uma string qual é esse elemento. E aí, ao salvar, automaticamente e respeitando as opções que aqui constam, ele vai colocar a navegação. Lembre-se, também estamos importando no HTML o estilo que o próprio Glider oferece. Você pode, no seu arquivo, no seu projeto em que você vai usar, sobrescrever esse estilo ou não importá-lo e fazer o seu do zero. A primeira opção, me parece, é melhor. E aí, algumas pessoas não gostam tanto do fato de o Glider deixar as coisas assim pela metade, digamos, né? Você dá o seu scroll aqui direto com o mouse e esse drag and drop deixa os slides exatamente onde você deixa. Caso você não goste muito disso, o próprio Glider conta com a opção scroll lock. E aí, colocando o true, salvamos. E, dando um scroll aqui só um pouquinho, ele retorna. Ele nunca vai deixar que a coisa fique pela metade. O interessante é que, caso você queira, existe o scroll lock delay, que aí você pode especificar o tempo para que aquilo aconteça. O tempo entre o momento em que você larga o botão do mouse e o ajuste é feito. Esse default me parece interessante, então deixemos assim. Para um carrossel básico, para um carrossel simples, já está bem legal. Vamos partir para um próximo exemplo agora. Vamos ver como se trabalha com o carrossel responsivo. Aproveitando essa estrutura aqui, vamos copiá-la e colar ali para poupar um certo tempo, né? Vou recolher e, obviamente, alterar os nomes aqui para não dar conflito. Salvando, a única coisa que vai acontecer é um novo bloco, agora com o título responsivo, e um carrossel não iniciado aparecer. Aqui no nosso JavaScript, vamos colocar uma nova seção e, por que não, aproveitar e copiar o que já temos pronto. Obviamente, também precisamos do elemento. Então, colocando aqui, a nossa constante será responsive carrossel. E aí pegaremos aquele elemento. Obviamente, o primeiro argumento temos que mudar para o responsive. Aqui também, alteramos já no HTML. E se salvarmos, agora sim, os dois carrossel estão idênticos. Se você já usou algum outro carrossel que também tem a opção de responsividade, isso aqui não vai ser nenhuma novidade para você. Mas, basicamente, colocamos um parâmetro responsive e passamos um array. Esse array é um array de objetos. Cada um deles vai ter uma configuração, dependendo do breakpoint que você quer usar. Então, por exemplo, para um breakpoint de 600, vamos colocar que os settings serão o seguinte. Slides to show 2 e slides to scroll também 2. A mesma coisa que aqui, porque agora alteraremos aqui para 1 e 1. No glider, ele respeita o mobile first. Quer dizer, por padrão, ele terá um slide mostrado e um scrollado. Quando bater o breakpoint de 600, passa para dois mostrados, dois scrollados. E aí, como eu falei que era um array de objetos, isso daqui é envolto nas chaves, obviamente. E para passar o próximo, damos um vírgula, mais um par de chaves. E aí, colocamos outro breakpoint e especificamos. Por exemplo, 900. No exemplo, serão a partir de 900, mostrando três slides e scrollando três também. Talvez fique mais interessante se no próprio CSS fizermos uma diferenciação aqui. E quando for responsivo, a gente pode colocar um modificador. Para esse caso, vamos sobrescrever aquele maxwith e deixar ele livre. Só confirmando se esse modificador já consta aqui. Não, não consta. Então, vamos colocar secarrossel responsive. Ao salvar todo mundo, aí sim, agora veja que ele está ocupando tudo. E, prestando atenção, já funcionou. Ele começa com 1 e, a partir de 600, vai para 2. A partir de 900, vai para 3. Então, ativando o modo responsivo aqui nas DevTools, dá para testar melhor que, diminuindo, abaixo de 600, ele fica com um só. Perceba que a paginação é atualizada em tempo real. E, aumentando, primeiro vai para 2. E, aumentando ainda mais, ele finalmente passa para 3. E aí, tudo continua funcionando como deve ser. Muito facinho. Se você já usou alguma biblioteca ou framework de sliders de carrossel, nenhuma novidade. Caso você não tenha usado, confesse, foi muito simples. E aí, para finalizar, acho que podemos fazer um exemplo com miniaturas. Se você olhar aqui no próprio site do Glider, é interessante que você leia aqui a documentação para saber o que faz cada um desses. Aqui, nosso vídeo, para não ficar tão comprido, vamos só dar esses 3 exemplos. Mas, depois de ler a documentação, você vai ver que é possível fazer muito mais com o Glider.js. Já adiantando aqui um comentário separador. E, no próprio HTML, vamos providenciar aqui também. Recolhendo para ficar mais bem visualizado, mais tranquilo de se ver aqui. A diferença vai ser que essa estrutura será um pouquinho mais complexa. Já que não é nativamente que o próprio Glider oferece uma navegação com Thumbs. Teremos que fazer isso programaticamente. Podemos, claro, usar aquele container. Perceba que eu já coloquei até o modificador Thumbs, porque faremos algumas alterações também em estilo. E aí, nossas divs, agora com cada um dos slides, e a classe que atribuímos ser carrossel Slide. A diferença é que teremos também para as Thumbs. Então, colocando uma estrutura aqui mais abaixo, irmã dessa que acabamos de fazer, perceba que chamamos de carrossel Thumbs e cada classe recebe carrossel Thumb. Lembrando que aqui vão ser botõezinhos estilizados que, ao serem clicados, direcionarão o item ativo respectivamente ao índice que foi clicado. Portanto, já colocamos aqui atributos data com o próprio índice que queremos trabalhar. Daremos a estilização geral com o background, mas a imagem em si vai ficar aqui. Você já vai entender. Então, passemos ao próprio SES. Mas antes, só para você ver como a coisa está ficando aqui, vamos salvar tudo. E aí, já temos aqui as miniaturas, as imagens que serão usadas, e vamos agora fazer os Thumbs, esses botõezinhos aqui embaixo que receberão essas mesmas imagens, só que pequenas. Uma coisa que queremos para começar é que Thumbs tenha Display Flex. Vai ficar um item ao lado do outro, já que o padrão é começar com Flex Direction Row. E aí, cada Thumb, vamos fazer o seguinte, trabalhando com aquele background genérico que comentamos. Sua posição será Center Top. Ele não irá se repetir e ocupará todo o elemento. Background Size Cover. Não queremos bordas. Borda zero. O cursor será como se fosse um link. Então, cursor Pointer. Também aqui, Display Flex, com as dimensões pré-determinadas para realmente ser uma miniatura. Um 200 por 150 é bem interessante. E salvando aqui, já é possível ver que temos nossas miniaturas, que são as mesmas imagens que estão aqui. Em cenários do mundo real, é ideal que você não use a mesma imagem, somente redimensionada. Procure usar a imagem pequena para que isso não carregue no peso total do seu site. Aqui, como se trata de um exemplo, não tem problema. Mas no mundo real, use duas imagens, a original e a miniatura. Fazendo alguns pequenos ajustes aqui no SES, só garantimos que aquela borda e um espaçamento a mais indesejado aqui não mais existissem somente no Thumbs. Os outros continuam existindo normalmente. E aí, só para fazer uma graça, vamos colocar aqui que vai ter um estado de hover. Fazer dar uma aumentadinha aqui, né? Salvando e conferindo o resultado só para ter um feedback visual. E, de repente, um Active também, que aí vai só recolher do tamanho original só para dar esse efeitinho que a coisa está sendo clicada. Acho que visualmente está ok. Vamos passar agora para o próprio JavaScript. Obviamente, precisamos pegar nosso elemento. Chamamos de Thumbs Carrossel e aqui está ele. Uma coisa a mais que faremos aqui é pegar também cada Thumb e aí chamamos aqui de Thumbs e poderíamos ter feito atribuindo classes a eles. Mas, aproveitando que já colocamos atributos Data, como esses são os únicos que têm esses atributos na página, ele vai pegar direitinho cada Thumb. E aí, uma grande diferenciação no uso dos demais, por exemplo. Aqui demos um New Glider e New Glider. Aqui também faremos o mesmo, só que com uma diferença. Vamos atribuir a uma variável. Ou, no caso, uma constante. Então, const Thumbs Glider, um nome qualquer. Veja que legal esse macetinho de colocar ou não o cifrão na frente, porque você sabe se é ou não o elemento do DOM. E atribuiremos essa inicialização para essa constante. Quer dizer, o nosso New Glider será aqui. O primeiro parâmetro, então, é o elemento em si, no caso, o Thumbs Carrossel. E o segundo são os parâmetros. Então, só de fazer isso e salvar, perceba que o Carrossel já está funcionando. Não é mais uma imagem embaixo da outra como estava. Mas também, não temos aqui o Draggable, nem os botões estão funcionando. É exatamente isso que faremos agora. Então, para cada um daqueles Thumbs, ou seja, For It, algo vai acontecer. No caso, atribuiremos um EventListener para cada um daqueles botões. Então, o apelido que vamos dar para o elemento da vez pode ser BTN, alguma coisa que você ache melhor. E seu callback será o seguinte. Esse BTN vai ter um AddAventListener e trabalharemos com o clique. Aqui, pegando o evento, vai ser o seguinte. Precisamos do índice da coisa, ou seja, aquele data atributo que já tem lá no HTML em cada um desses botões. Então, esse índice vai ser o alvo do evento, quer dizer, é .target, e a função para pegarmos o valor do atributo data é getAttribute. Aí, temos via string que passar o que queremos, que no caso é data Carrossel Index. É o valor que nós mesmos decidimos colocar aqui no HTML e cada um tem o valor do índice respectivo. Já pegamos, então, esse índice que consta em cada botão e agora vem o real motivo de atribuirmos esse Glider a uma constante, que usaremos ThumbsGlider. E um método que o próprio Glider.js oferece é o ScrollItem, que indicando o índice, ele vai fazer o scroll para aquele respectivo slide ali quando o evento acontecer. Então, passaremos o índice que fizemos aqui e o segundo parâmetro já tem que ser true pela documentação e, salvando, se clicarmos em um elemento, ele rola para o índice especificado. Se clicarmos um outro, ele rola para o outro. E aí, o nosso Carrossel de miniaturas via Glider.js já está funcionando perfeitamente. É possível fazer muito mais coisas com Glider.js do que o que vimos e implementamos nesse vídeo. Leia a documentação e saiba de todas as possibilidades. Com certeza, ele vai atender a sua necessidade no que for necessário para Carrossel. E se você quer conhecer outros excelentes recursos web para usarem seus sites e projetos web, veja a nossa playlist do DPW Expo, nosso programa em que sempre apresentamos recursos diversos para você usar em seus projetos. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!